Boa noite a todos os inscritos do José Maria. Nesse momento nós vamos fazer aqui uma demonstração e uma explicação em relação à mandioca que na nossa região chama de macaxeira, aquela que nós podemos comer, e aqui na cidade grande chama de aipim. Vou cortar aqui e depois vou falar. Aqui nós colocamos, dá mais um. Aqui estão os olhinhos, está vendo aí? Os olhinhos, cada um lugar desse aqui é um olhinho. Nós não podemos plantar isso para trás. Nós temos que plantar isso aqui para frente. Aqui ao redor, aqui ao redor onde tem esse leitinho, é onde vai sair as raízes. Quantas raízes vai sair? Dependendo do tempo e da terra molhada. Aí eu vou mostrar para vocês como que depois fica. Vamos lá ao procedimento. Está aqui o rebolo, dá o nome do rebolo da maniva, da demonstração da mandioca, ou seja, do aipim. Quando nós plantamos, sai aqui vários olhos e cresce. E aqui, nessa parte branca aqui, que é a casca e anticasca, vai sair várias raízes. E essas raízes, ela vai se tornar isso aqui. A demonstração é essa, e muito importante isso para quem não sabe. Eu planto isso aqui, nasce as raízes, ela cresce e vai formar isso aqui. Está vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chega até tiver 15 raízes. E essas raízes, elas vão engrossar e vão ficar nesse estilo aqui. Está vendo? Nesse estilo aqui. Se você demorar mais tempo, ela fica mais grossa. Nós precisamos cortar toda essa maniva aqui em pedaços de oito centímetros e deixar aquarar o leite para no dia seguinte a gente plantar. E amanhã nós vamos dar continuidade nesse vídeo, como se planta esse rebolo da maniva na terra. Hoje então, meus amigos e minhas amigas, o Manuel aqui já está com a enxola na mão. Já cortou aqui as maniva, né? A madeira da mandioca, né? Aqui em São Paulo é conhecido como mandioca. Mas no Pará é macaxeira, no Ceará também é macaxeira, né? É, aipim é algum lugar, né? Lembrando, isso aqui é a mandioca que você pode se alimentar. Tem a mandioca brava que não pode se alimentar porque ela tem uma química, né? Uma substância, né? Uma substância que ela mata, né? Então essa aqui é a mandioca que a gente chama aqui em São Paulo que é a macaxeira ou aipim de outros estados, tá bom? Que é comestível, né? Comestível. Então vamos lá plantar lá que ele vai... Eu não sabia que as raízes nasciam no finalzinho da casca, não. Eu acharia que saia em toda a madeira que fica dentro do chão. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Nesse momento nós vamos fazer as covinhas, né? E em seguida a gente vai colocar o rebolo, né? Da maniva. E vamos cobrir com terra. E deixar na mão de Deus pra que daqui a oito meses a gente possa estar colhendo frutos e com muita qualidade. E se Deus abençoar eu estarei aqui pra arrancar ela, hein? Eu conto com o nosso amigo José Maria e conto também com todos os inscritos pra poder acompanhar todo esse processo. E aí, Mano? Essa escova, qual que é a distância, mais ou menos? É mais ou menos 80 centímetros a um metro. Ó, é só ir cavando ali, ó. 80 centímetros a um metro, né? De fundura. E é bastante, gente. Olha, ó. Cabando nordestino. Pernambuco, né? Pernambuco. Nós estamos aqui em São Paulo, mas o rapaz plantou muito na roça, tem muita experiência, né? Isso aí é... Aqui, ó. O Manuel contou aqui, cavando aqui as covas. Chama-se cova, né? Cova. Cova de mandioca. Olha, aqui já tem uns pedazinhos de mandioca pequenininhos aqui, ó. Aqui deve ser de alguma safra. O trator aqui, ele fez aqui o trabalho. E ele aterrou alguns galhos de mandioca aqui, ó. Vemos que ali tem uns galhos, ó. De mandioca, de maniva, né? E nasceu uns pezinhos aqui, ó. Eu vim aqui, vim aqui, ó. Olha só. Essa outra carreira é na mesma posição. É... É mais ou menos 80 centímetros de uma forma para a outra, né? É de 80 centímetros a um metro. É. Qual que é a fundura, Manuel? Mais ou menos. É mais ou menos 10 centímetros. 10 centímetros? É. Porque ela não pode ficar muito funda. Porque senão não nasce, né? Não, nascer nasce. Mas a mandioca vai ficar muito funda. Hum... Mas na hora de arrancar você tem problema. Ah, sim. A mandioca tem que ficar rasa. Ah, sim. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Já cansou, Manuel? Já cansou. O coração já está acelerado. Muito tempo sem trabalhar na roça, né? É, exatamente. A gente trabalha muito quando é novo, mas quando já passa do I-50, aí o negócio já pesa, né? A roça é um pouco meio pesada, aí, ó. Então, aqui, ó. A terra está fofa, ó. Foi arada, né? No trator, né? A terra está uma beleza. Maravilha. Meu pai, quando plantava roça, Manuel, ele plantava o milho, o feijão e plantava a mandioca. E a mandioca ficava dentro do mato lá. Quando estava pronta, ele ia só lá roçando e arrancando a mandioca. No meio do mato. Ele não limpava? Não. Não, lá não dava para limpar, não, porque depois que ela crescia, a mandioca crescia uns dois metros de tamanho. E ela ia, o mato era pequeno, né? No mato não era tão grande, mas o mato no tronco, ele não limpava, não dava tempo, não. Era muita mandioca. O mato já está mordendo. É, geralmente quem faz tipo de trabalho, gente, tem que ser com o pé no chão mesmo, né, Manuel? É, para você sentir a terra, porque nós precisamos de uma proteína que só a terra tem. Vamos cavar mais uma cova, mais uma carreira. Esse reboto de maniva aqui, ele só sai a raiz aqui atrás, aí. Sai aqui, aí. É de onde vai sair a quantidade de mandioca aqui atrás. E outra coisa, tem um olhinho aqui, é onde brota o olho. Ele tem que ficar para frente, ele não pode ficar para trás. Entendeu? Porque quando você vai limpar a mandioca, você limpa daqui para cá. Se ficar ao contrário o rebolo, a mandioca vai nascer na frente. E a mandioca, ela tem que nascer atrás. Para nascer atrás, você tem que colocar o olho para frente. Eu vou samiar e depois vamos ver o que vai precisar cavar mais, tá bom? A palavra samiar é jogar aqui, ó. Olha, tá vendo? Olha o rebolo. Aqui está o olho. Ele tem que ficar nessa posição aqui, hein. Aí a mandioca vai sair aqui atrás. A quantidade de mandioca aqui, né, aqui atrás. Se você colocar o olho contrário, a mandioca vai sair aqui na frente. Então quando você for limpar aqui, aí você vai direto na mandioca, aí estraga, aí estraga. Vou plantar um já para... Olha, aqui. Está vendo aqui, hein. Se quer um pouco mais decido para dentro, a ponta. Está vendo aí? Você vai fazer isso aí. Pronto. Esse já está plantado, né? O olho está aqui, ó. Está até querendo nascer já, está vendo? Tem vários olhos. Às vezes chega a nascer até três. Então você planta nessa posição aqui. A mandioca vai sair aqui atrás. A raiz, né? Vai sair aqui, ó. Aqui atrás. Se você colocar o contrário, assim, ó. O olho está para cá, ó. Está vendo? A mandioca vai sair aqui. Aí quando você for limpar para chegar à terra, você vai cortar a mandioca. Então a posição certa de plantar o rebolo de manívoa é nessa posição aqui, ó. Está vendo aí? O olho está para frente. Aí você chega aqui e faz isso, hein. E a mandioca vai sair aqui, ó. Está vendo? Aqui, aí. Eu vou sair nessa posição. Está bom? Vamos lá. Então, outra coisa que eu queria explicar para vocês é o seguinte. Se nós plantamos o rebolo de manívoa no sentido aonde o sol se põe, ou seja, a terra é decrescente, você tem que começar a limpar daqui para cima. Você não pode começar a limpar a mandioca o contrário, descendo. Porque você está limpando o contrário daquilo que você tem que fazer. Porque é a posição que você vai colocar, a enxada vai cortar a mandioca. Porque a mandioca, ela está nessa posição. Se você começar a limpar daqui para lá, você está limpando em uma posição que a enxada está indo para cima da mandioca. Então, por exemplo, vai lá que eu plantei a mandioca, mas não é eu que vou limpar. Eu tenho que falar para o cara que vai limpar a mandioca? Olha, você tem que começar do lado que só nasce. Porque se você começar do lado que só põe, você vai estar limpando o contrário na posição de cortar a mandioca. E a mandioca não pode ser cortada. Ela não pode nem ser arranhada. que ela apodrece. Então, você tem que limpar a mandioca no sentido contrário da mandioca. Por exemplo, a mandioca é aqui. Então, você tem que limpar daqui, nessa posição. Se você for limpar o contrário, aquilo que eu acabei de falar, você vai limpar com a enxada em cima da mandioca. E não pode. Manoel, ou seja, vamos entender melhor. Vamos supor, a gente começou lá daquela ponta lá, pondo o olho da mandioca tudo nesse sentido para cá. Correto? Exatamente. Pois é. Quando for limpar, sempre começar daquela ponta lá. Daquela ponta. Porque as posições estão tudo ao contrário. Porque as mandioca vão nascer tudo para lá, né? Tudo para lá. Porque se a pessoa começar daquela ponta ali do final, onde está o balde, vai limpar contra as raízes, né? Contra as raízes. Isso, beleza. Então, gente, então é assim. Só repetindo mais uma vez. O Manoel vai mostrar mais uma vez ali para você entender, para explicar, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá, Manoel. Pode explicar que eu vou puxar aqui o zoom para você ver aí, ó. Então é assim, ó. Ele vai pôr o olho dessa mandioca tudo no sentido do balde lá. Está ali o balde, ó. Então é assim, a nossa referência é aquele balde ali, ó. Ó, pronto. Está ali o balde. Então, tudo naquele sentido lá. Então ele vai explicar para você direitinho como é que faz aí, ó. Olha, vamos de novo aí que ele vai mostrar para você. Vamos lá, Manoel. O olho da manívoa está aqui na frente. A mandioca vai ficar aqui atrás. Então é nessa posição que você vai limpar a mandioca. Entendeu? Você não pode limpar a mandioca o contrário. O olho está desse lado e a mandioca desse. Se você começar a limpar desse lado aqui, você está limpando com a posição de cortar a mandioca. Isso. Então a posição certa de você limpar a mandioca é do lado do olho. Isso. A posição do olho. Está bom? Vamos continuar. Isso. Agora vai explicar mais uma vez como é que põe aqui. Já focalizei na cova. Pode explicar. A posição é essa aqui. O olho está para frente. Então você chega aqui, coloca ela e faz isso aí. Pera aí. Essa é a posição certa. O olho está para frente. Você coloca aqui e faz isso aí. Essa é a posição certa. Manuel, só um detalhe. Eu, quando plantava a mandioca, eu colocava o olho sempre inclinado para cima e o fundo, onde vai nascer a mandioca, eu colocava para baixo. Não, por quê? Quando você coloca esse olho, essa posição aqui mais para cima, a intenção da mandioca é ela ir para o fundo. Se você coloca ela um pouco para cima, a traseira dela, a mandioca faz isso. Fica rasa. Mas se você colocar ela nessa posição aqui, a mandioca vai ficar muito fundo e você vai ter dificuldade de arrancar ela. Ah, quer dizer que no que você ergue um pouquinho a mandioca, as raízes ficam planas com o chão quase, né? É. E fica fácil de arrancar, né? Ela fica mais fácil de arrancar. Olha só, Jorge. Você percebe que ele deixou aonde vai nascer o olho, ele deixou inclinado para baixo e aonde vai sair as raízes inclinada para cima. Para quê? Para que fique fácil de arrancar as raízes, porque essas raízes vão ficar planas com o chão, não vão entrar muito na terra. Olha, Manoel, eu já plantei mandioca, também sou da roça, mas eu não sabia disso não. E quando eu plantava, Manoel, eu fazia um rebolim com 20 centímetros. Eu entendia que quanto maior o rebolo, mais mandioca eu ia colher. Não, você estraga a manívoa, você diminui a quantidade. Isso porque eu não sabia que a mandioca nascia só na casca, no final do rebolo. É, no final. Pois eu plantei mandioca há 20 anos, meu pai fazia farinha e eu nunca me atendei para isso aí. Meu pai fez farinha há muito tempo, Manoel. Olha aqui, estou desciando o olho aqui, para frente. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Funciona assim, o Manoel me explicou, o olhinho está aqui, então esse olhinho vai para frente, para cá, porque quando limpar, vem a inchada, está no sentido aqui das mandiocas e não vai danificar as raízes. eu, quando eu plantava mandioca, plantei muito com o meu pai e a gente não, e ele nunca me impassou isso aqui, que teria que pôr um pouco inclinado para baixo aqui o olhinho, porque as raízes iam sair, gente com a terra quase. É por isso que o Manoel falou que não pode limpar a conta, porque essas mandioca do rei que ele planta, as mandioca vão ficar perto da superfície. Então, quando a inchada vem lá para cá, vai fazer isso e vai pegando as mandioca, porque as mandioca vão nascer aqui, as raízes. Eu acharia, quando eu plantava mandioca, que as raízes saiam em toda parte da manioca. Por isso que eu fazia aqui um rebolo grande de 20 centímetros e eu sempre jogava dois rebolos, mas ele falou que não. Tem que plantar um pouco inclinado, o olhinho vai sair para frente, você vai aterrar aqui, as raízes vão sair aqui para cá, certo? E quando você vier limpando, ela vai pegar assim. Então, nunca conta. Se você limpar ao contrário, quando ela vier, vai pegar nas pontas das raízes e vai cortar. Então, quem planta tem que saber que nunca pode começar limpar daqui para lá. É sempre lá para cá, porque ela recorre assim. Mas então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se caso ainda não é inscrito no canal, quiser se inscrever para fortalecer, nos ajudar, muito obrigado aí. Deixe o seu like aí, indique aí para outras pessoas esse vídeo. e é isso aí. Vamos que vamos. Se caso se inscrever, ativa o sininho. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Olha, o passarinho que eu também, olha. Legal, né? E aí Vamos lá.